Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Eleitoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira do Opinião 2.0. Nós temos como comentarista da segunda-feira, hoje, o advogado Roberto Mohamed, daqui do time da TV Cultura, e recebemos com muita honra, com muito prazer, o ex-governador, ex-prefeito de São Vicente, ex-deputado federal e pré-candidato ao governo de São Paulo, Márcio França. Boa tarde, governador. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Mohamed, pessoal, abaixado, litoral, prazer falar com vocês. Quais são as articulações em andamento do Márcio França em Mohamed? Porque ele gosta de uma articulação, não gosta? Vou lembrar... Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Vou lembrar do que o Luiz Marinho disse quando esteve aqui no programa, alguns meses atrás, antes da formalização da chapa Lula e Alckmin, em que ele disse textualmente no programa que essa chapa era a articulação do Márcio França. Quando o Márcio foi, inclusive, pra quem não sabe, o Márcio foi nosso companheiro de bancada no Opinião, durante um ano e meio, entre a prefeitura e como deputado, o Márcio, no primeiro ano dele de deputado, se tornou líder de um bloco de partidos de esquerda no governo do PT, o que sempre me levou a dizer que foi, talvez, ir ao lado do Beto, que foi corregidor da Câmara, líder do governo, o deputado mais influente que a gente teve no Congresso Nacional, desde a tia Jorge Cury. O Márcio foi, no primeiro ano, um deputado, iniciante, sair do baixo clero e se tornar uma das maiores lideranças, mostra que a capacidade de articulação do Márcio nunca pode ser subestimada. O nome era Bloquinho, né? Bloquinho. E o Márcio deu um show dessa vez, porque, de vice do Alckmin, ele se torna o candidato a governador, numa chapa impensável, Lula e Alckmin. Agora, Márcio, como é que foi a gestação dessa ideia? Eu acho que a gente está no momento de repensar um pouco os conceitos, né? Eu tenho tentado falar para todo mundo, de 88 para frente, da Constituinte para frente. Na Constituinte, foi um momento de consensos nacionais. A gente se juntou, na época, praticamente todo mundo que era a favor da democracia, participou da Constituinte. Gente de posições mais à direita, esquerda, enfim. Nós redigimos uma carta que serviu ao Brasil durante bastante tempo, enfim. E ali tinha um arranjo que duas grandes forças ocuparam, na sequência, a presidência da república. Primeiro o PSDB e depois o PT. Ambos com qualidades, porque fizeram governos e com avanços cada um. Alguns diziam, olha, avançou mais para essa área, o outro para a outra. Mas ambos com avanço. Só que as frustrações da política produziram uma outra coisa, que é meio borde, assim, meio na lateral da democracia. Que é essa posição atual que nós estamos vivendo. As pessoas, às vezes, surfam um pouquinho ali naquela borda entre ser democrata ou não ser democrata. Quando você fala, por exemplo, que a urna pode produzir um resultado falso, ou que a justiça não tem legitimidade, ou que se o resultado da urna eu não concordar, eu vou fechar o Congresso. No fundo, isso é um limite bem apertado para uma coisa autoritária que não é democrática. Então, o campo real está aqui entre a democracia e não democracia. Eu sempre achei que essa história de terceira via era uma coisa meio ilusória. Porque se o campo é democracia e não democracia, não importa muito se você é de direita, centro, esquerda. Se você está no democracia, você está no campo de uma cor. Então, como juntar essas pessoas? Enfiando os nomes de terceira via, todas dentro daquele que naquele instante representa a competição mais efetiva em relação ao nome do Bolsonaro. Bolsonaro é uma liderança, Bolsonaro, que se forjou, que nasceu a partir dessa irritação com a política. A irritação da política produziu o Bolsonaro. Embora ele tenha vindo de várias eleições seguidas. Mas ele sempre foi uma pessoa meio isolada no mundo partidário. E as pautas, essas pautas mais identitaristas, que são muito comuns atualmente. Um grupo vai falar sobre GLBT e QI+, outro grupo vai falar só sobre negros e afrodescendentes, outro vai falar sobre, sei lá, mulheres. Essas pautas acabaram tirando o foco da luta mais plena, que é a luta da política. Então, os partidos políticos perderam espaço para essas lutas. E surgiram, inclusive, movimentos que não são nem partidários e também criaram representação. Esses movimentos políticos que surgiram, MBL, Acredito, enfim. O Brasil tem um histórico, Paulo, para quem estuda aí ao longo dos anos, você vai ver que o Brasil tem um histórico importante e relevante de conciliações. Que a gente só conseguiu fazer as conciliações reais em atividades paralelas. Nós fizemos essa conciliação no futebol. O futebol é uma atividade de conciliação. Você tem de todas as raças se dando bem, todo mundo pode ganhar dinheiro, todo mundo pode ser sucesso. O carnaval, você vai no carnaval, todo mundo ali mistura quem tem dinheiro, quem não tem, quem é preto, quem é pobre, quem é branco e tal, não tem problema. E também na arte. A arte produziu isso, né? A música, os grandes cantores, os grandes... Mas, no eixo principal, que é a política, a gente não conseguiu fazer isso. Então, nós continuamos no eixo principal com grandes isolamentos. Se você olhar os tribunais, você vai ver que 95% tem uma característica. Se você olhar o Congresso Nacional, 95% tem uma característica. Então, isso foi provocando uma reação que ia explodir. Começou a explodir naqueles movimentos de rua. Acho que foi em 93. No final do governo Dilma. Em 2013. Em 2013, é. Aqueles movimentos explodiram como se fosse uma reação contra tudo e contra todos. Pegou, na época, o governo do PT. E aí, desagou na sequência Lava Jato. E aí, veio um voto, uma espécie de tiriricologia. Quer dizer, aquela coisa de tentar fazer do tiririca. Não é um fenômeno só para eleição, uma brincadeira. A brincadeira virou realidade de elegermos presidentes tiriricas, governadores tiriricas. Tudo meio assim, nessa coisa meio do protesto. E aí, nós estamos agora num instante super importante. Se esse tipo de pensamento vingar e for reeleito, ele certamente vai reafirmar os seus conceitos. Porque todo mundo que é reeleito fala, olha, estou fazendo certo. E, possivelmente, ele vai caminhar para uma receita que é quase ortodoxa, quase sempre igual, que foi feita pelo Orgã, que foi feita pelo Chávez, que foi feita pelo... Enfim, todo mundo faz a mesma receita. Depois de reeleito, endurece. Na hora do endurecimento, aí revela-se um Putin. Fala, para que tem que ter um país do lado? Por que eu não vou invadir a Bolívia? Vamos pensar bem, por que eu não invado a Bolívia? Que fica aqui do nosso lado, não invadiu o Paraguai. Por que nós temos que ter algumas pessoas que eu não concordo? Para que ter índio, por exemplo? Índio serve para quê? Quer dizer, então a pessoa começa a transformar os seus conceitos em conceitos mais duros. E ele vai dizer, a porta da saída é a porta de quem não quer. Você não concorda com isso? Não, então saia do país. Saia do país. E, por isso mesmo, veio essa forçada de pensar o seguinte, quem é que vai ter capacidade de juntar coisas difíceis? Coisas que, teoricamente, não se juntam em função de uma causa maior. E o primeiro que teve a coragem de fazer foi o Alckmin. Muito difícil a posição dele. Ele passou anos a criticar o PT e vice-versa. E, de repente, você vai fazer uma coligação com o PT. Mas eu perguntei a ele, o senhor tem alguma chance de votar no Bolsonaro? Ele falou, não, não tem. Então, vamos tentar facilitar a vida. Porque, ao contrário do que outras pessoas pensam, e os petistas, de maneira geral, pensam, eu não acho que a eleição está a ganha. Acho uma eleição muito difícil, muito apertada e muito perigosa de termos surpresas. Já foi assim da outra. Muita gente não dava nada para essa eleição. A gente que tinha mais sensibilidade política vinha sentindo esse movimento, enraizado. Tinha um pouco daquela coisa de quem ficou para trás. Nós pegamos, nós aqui pegamos, Paulinho, bastante. Mas nós, para mim, pegamos o final da ditadura, a repressão, Santos não tendo direito a eleger prefeito. Eu peguei Santos sem ter direito a eleger prefeito. Então, a gente não percebia, mas a gente estava empurrando, meio que trancando uma onça na jaula e cutucando a onça, cutucando a onça. A história da Comissão da Verdade, por exemplo, foi uma cutucada nessa onça. Aquele mundo ficou ali quieto, mas assim, estava raivoso. Quando alguém apareceu, um iluminado, que abriu a porta da onça, ela aparece de novo. E é claro que ele vira e mexe, eles falam, para que não temos que esperar tudo isso com o voto? Vamos lá, prendemos esses 11 juízes aí e acabou. Não tem negócio de voto, coisa nenhuma. O povo quer. Porque o povo que eles veem é um pouco do povo que a gente vê. Abre a rede social. Sabe, ser radical não é ser lacrador. Ser radical é saber fazer. O Alckmin foi muito mais radical ao fazer um movimento desse do que ficar digitando lá, fazendo sucesso e lacrando. Esse é um movimento real de postura em favor da democracia. Agora, é a nossa visão. Evidente que o outro lado, se você entrevistar, ele vai dizer que tudo isso é bobagem. Nós não estamos querendo acabar com a democracia. Mas qual é a explicação que você fala o seguinte? Prefiro ter um filho que nasça morto do que um filho gay. Veja, é direito de alguém matar um filho porque ele é gay? Então, isso não é uma coisa democrática. Quando você esbarra do não democrático, como eu vi aquele... Até foi o motivo de uma das polêmicas lá naquele canal famoso aí, que era feito o Flow, né? Porque ele falou, não, eu sou a favor de um partido nazista. Porque é democracia, cada um que faça o que quiser. Não, você não pode ser a favor da democracia lutando por uma coisa que acaba com a democracia. É essa, a tese é essa, né? Eles, às vezes, não sabem que eles estão falando isso, mas eles estão falando. Quando eles falam que a pessoa que é preta tem menos condição intelectual, quando ele usou uma expressão recente, que o dia que ele tem ejaculação, se ele ejacular fraco, o presidente, nascem mulheres. Se ele ejacular forte, nascem homens. Ele disse, eu dei uma fraquejada e nasceu uma menina no final. Porque tem quatro meninos e uma menina, eu acho, né? Veja, indiretamente, ele está dizendo que as mulheres são fruto de alguma coisa inferior aos homens. Mas, bem, ele pode pensar assim, mas ele não vai querer que eu pense do mesmo jeito, né? Agora, Márcio, tem um... Nesse xadrez político que se montou, é de estranhar a postura de um partido, que é muito importante, que veio, inclusive, com você no segundo turno, na eleição passada para governador, que é o MDB. A Tebet, a Simone Tebet, se coloca como uma das opções dessa terceira via que não decolou e que não tem chance nenhuma de decolar. Só que em São Paulo também não tem nome nenhum. Você acredita que o MDB, que a maioria do MDB nacional quer apoiar o Lula? O movimento é grande em todas as lideranças do MDB. Você acha que o MDB de São Paulo também tende a migrar para você, já que eles não têm um candidato que até agora sequer entrou no panteão daqueles que têm chance de ganhar? Complementando, você já conversou com o Baleia Rossi? Já conversei. Mas eles estão muito compromissados aqui em São Paulo com o Rodrigo. O governador de São Paulo, o sucessor do Dória, ele é um rapaz da articulação também. Então, ele está fazendo o papel dele, juntando partidos, ele está fazendo um pouco do que eu já fiz lá. Então, não está nada... Eu não contesto por isso. Mas eu estou numa outra vibe. Eu estou na vibe de achar que... De tudo que... A passagem do Bolsonaro pelo poder me alertou uma coisa que eu, talvez por ser cringe, por estar mais velho, não tinha percebido. Essa engrenagem de partidos, de político protegendo político, de político defendendo... Porque quanto mais partido, mais político para você encaixar depois. Para você acomodar todo mundo, enfim. Eu tenho achado que as pessoas, assim, podem estar em busca de uma outra coisa diferente. Sabe? Aquela coisa do... Eu sozinho, eu... Sabe? Porque aí a responsabilidade é minha. Não dá para você falar, ah, eu estou aqui porque o partido tal pediu, coloquei o secretário. Eu tenho um... Estou há muitos anos num partido e meu partido sustenta a minha posição. Ao sustentar a minha posição, nós temos aí três, quatro nomes praticamente disputando o governo de São Paulo. O candidato do Dória, que é o Rodrigo. O candidato do Lula, que é o do PT, evidentemente. E o candidato do Bolsonaro, que é o Tarciso. O carioca, a gente brinca. Então, esses três vão disputar comigo. E, naturalmente, o fato de eu me manter numa faixa sempre de 20 pontos, com muito apoio de um núcleo, serviço público, por exemplo, servidor público, é um forte componente desse núcleo. Algumas áreas, o litoral, claro, aqui na Baixada, eu sempre tenho acima de 35, 40, em qualquer pesquisa que se faça. Eu passei a ser conhecido mais estadualmente, porque aí eu fui disputar a Prefeitura de São Paulo na eleição passada. Então, eu acabei adensando um voto em São Paulo. E na borda de São Paulo, eu ganho praticamente em todas as bordas, no ABC, na região de Guarulhos, Osasco, Barueri, aquele trecho ali, o Suzano. Eu perco na capital um pouco para o Haddad. E no interior, evidente que eu acho que o eleitor tende a copiar o movimento do Alckmin. Ou seja, o Alckmin, o sujeito não vai votar duas vezes 13, eu suponho. Ele até, ah, eu não gosto do Bolsonaro, vou votar no Lula, porque tem o Alckmin, o Alckmin ajudou a ter menos rejeição ao PT. Mas eu não faço duas vezes 13. Então, eu estou nessa faixa aí. E nós podemos ter um fato inusitado no Brasil, que é, pela primeira vez, duas posições que não são tão distantes estarem no segundo turno. Pelo menos se o resultado fosse hoje, o corte fosse hoje, seria isso. Isso daria uma, para efeito de quem é a favor do Lula, muito simpático, porque aí você tem dois candidatos, enfim, quer dizer, você tem menos chance de dar errado. E, ao mesmo tempo, para efeito meu, eu acho que seria positivo, porque penso que o outro lado faria o movimento para votar em mim no segundo turno, mais fácil do que para o Haddad. O Opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a opinião 2.0, nesta segunda-feira, nós recebemos, assim, com muito prazer, com muita honra, o ex-governador, ex-prefeito de São Vicente, ex-deputado federal, Márcio França, o comentarista é o Roberto Mohamed. Governador, são duas eleições que bateram na trave, com participações, duas eleições majoritárias, e são quatro anos sem mandato. Não dá uma tentaçãozinha, assim, numa candidatura a deputado federal, a senador, que fosse um caminho, assim, mais suave do que o governador? É. Eu, sabe, claro que o mandato é sempre bom. Você falou, ex-prefeito, ex-não, me lembro que o Lula, na apresentação que ele fez no último dia, ele falou, ex-Márcio França, ex-prefeito de São Vicente, ex-deputado, ex-governador, ex-vice-governadora, ex-quase tudo nesse país. Aí eu falei, Lula, ainda não fui ex-presidente. Ex-veniador também, né? Foi, foi. Eu falei, eu não fui ex-presidente ainda, espera que eu ainda quero ser. Olha, eu tinha marcado minha vida, Paulinho, você sabe, eu fiz política, então eu fiz, eu marquei minha carreira, na minha ótica, naquela programação que você faz de vida, eu tinha marcado para ter sido governador atualmente. Eu disputei aquela eleição, perdemos por 1%, então em função daquilo, se eu tivesse ganho, eu estaria disputando agora a presidência da República, era o único cargo que eu podia disputar, porque você não poderia ser candidato à re-re-eleição. Então o único cargo que eu podia disputar de presidente ou vice-presidente, né? O que aconteceu aqui com a derrota, e ela foi uma derrota, como você disse, muito apertada, por 1%, enfim, você fica com aquela sensação, puxa, se eu tivesse ficado mais tempo, vamos pegar aqui na nossa região, se eu tivesse ficado os 4 anos, a gente não ia estar discutindo se ia ser ponte ou túnel, a gente estaria inaugurando um dos dois, eu te garanto, porque o jeito de fazer meu é sempre muito rápido, quem é daqui da região e é mais velho, vai se lembrar dos ambientes lá ligados àquelas coisas que aconteceram em São Vicente, que a pessoa falava, olha, foi muito rápido, porque tem soluções rápidas, de fazer que os teóricos, as pessoas que são mais técnicas, mais acadêmicas, elas costumam pensar muito, enfim, e passa, o tempo passa depressa, 4 anos voam, né, então, dá um, eu gostaria de ter mandato, evidente, mas, eu gostaria de estar com o mandato de governador, para ter essa passagem plena, eu deixei algumas coisas, por exemplo, em andamento, tipo a Univesp, nós tínhamos a Universidade Virtual de São Paulo, nós tínhamos 3 mil alunos, naqueles 8 meses, nós fomos para 53 mil alunos, hoje, ela já tem 100 mil alunos, ela tem mais alunos do que a USP, então, a nossa meta, o que que era? Todo aluno do ensino médio do estado de São Paulo, que se formar, teria uma vaga gratuita, sem vestibular, de uma universidade, com o padrão da USP, Unicamp e Unesp, sem, ter que a pessoa se deslocar para a cidade, ela podia fazer na sua, nós temos duas engenharias, matemática, pedagogia, tudo com o professor da USP, Unicamp e Unesp, o Dória veio e falou, não, isso que o Márcio fez é bobagem, porque ensino remoto, ensino de AD, é ensino de baixa qualidade, ele estava desatualizado, veio a pandemia, e todo mundo foi obrigado a fazer o ensino remoto, então, nós estamos atualizados, fazer São Paulo entrar no metaverso, fazer São Paulo entrar no, nas coisas digitais, entrar no mundo digital, avançar para dentro da economia criativa, isso é moderno, não é moderno, a gente fica falando, a água é pop, a água é tudo, a água é muito bom, e muito pop, muito legal, mas nós em São Paulo, não temos grandes extensões de terra disponíveis, as nossas extensões de terra já estão ocupadas, então, nós não vamos poder esperar, produzir boi, cana, e exportar soja, e Natura, nós temos que inventar outras coisas, aqui mesmo, próximo de Santos, com a história do pré-sal, a gente hoje já é aqui, na nossa bacia, o segundo do país, nós passamos o Espírito Santo, então, mesmo com aquela crise toda que deu, depois da história da confusão da Petrobras, ainda assim, o pré-sal tem muita capacidade de ampliação, agora, é preciso ter alguém que saiba resolver crise, que não se, você precisa, para resolver crise, você precisa ter noção de política, e de direito, para você, o que der para fazer com as leis, você faz, e o que não der, você altera as leis, porque aí você faz também, tem coisas que dá para fazer, e acho que São Paulo, tem que voltar, dar uma luz para o país, e claro que na condição de deputado e senador, você não consegue fazer tudo isso, porque você é um, no meio de vários, mas é uma honra, eu nunca fui senador, por exemplo, seria uma honra, ser senador para o São Paulo, é sempre oito anos de mandato, então você fica um pouco mais tranquilo, costuma dizer que é uma aposentadoria, é plena e tal, mas o que eu acho é que, eu ainda tenho, digamos, campo para correr, e se eu pudesse, eu queria ser candidato, eu aliás, eu queria ser governador de São Paulo. Márcio, justamente no bloco anterior, você falou da possibilidade de São Paulo, ter dois candidatos no segundo turno, do mesmo espectro político, que é o da esquerda, você não acha que isso, nós fizemos uma análise aqui, semana passada, porque a eleição para governar, para presidente, ela está sendo puramente ideológica, ninguém está discutindo, tanto que os dois candidatos, não disputem proposta, não disputem projetos econômicos, antagônicos, nada, é postura ideológica. Na eleição para governador, a pessoa vota pensando no dia a dia, porque o governador é que cuida de segurança, o governador é que gere o SUS, o governador é que constrói hospital, o governador é que constrói escola, você não acha que é aquela eleição do dia a dia, porque é a autoridade que influencia diretamente a vida do cidadão, o dia a dia, ele deixa a discussão ideológica para a presidência, e ele vota no cara que pode mudar o dia a dia dele, aí entra essa possibilidade, porque a gente tem um candidato, que não é chamado de carioca à toa, que é uma coisa, inclusive, absurda, a gente tem um cara que nunca morou em São Paulo, nunca morou em São Paulo, assume isso, fica falando de amor por São Paulo, ele nunca esteve em São Paulo, candidato do presidente da República. A gente tem o Rodrigo, que era o governador de fato, de São Paulo durante quatro anos, então tudo que a gente tem de resistência ao governo Dória, também tem que ser acreditado ao próprio Rodrigo. Por isso eles têm uma rejeição tão grande. você não acha que aí essa questão ideológica passa para o segundo plano, e vai entrar a postura de quem tem mais o que fazer, que seria você e o Fernando Haddad, justamente por isso, porque o governador é o cara do dia a dia, é o cara que você olha a atuação dele na rua, na polícia, na rua, no hospital bem cuidado, na escola nova, na discussão com os professores, com o funcionalismo que te atende no dia a dia, você não acha que é por aí? Eu, da experiência que tive, que foi uma só, aquela disputa de governador foi só aquela, eu disputei a outra com o Alckmin, mas era diferente, porque eu era vice dele, e ele era alguém muito conhecido, então você vai um pouco na onda da pessoa que é conhecida. Nessa disputa que eu tive recente, eu saí de um patamar muito pequeno também, eu era desconhecido, as pessoas me conheciam aqui no litoral, mas no estado de São Paulo não me conheciam. O que eu senti claramente é o seguinte, são duas eleições totalmente diferentes, a do primeiro turno é uma eleição que a pessoa vai pensando ali, naquele cardápio de opções, e ela meio que tem que simpatizar com um, e aí passa a ser essencial algumas coisas, por exemplo, os debates, você percebe nitidamente quem vai bem num debate, ou alguém que se sobressai no debate, no fundo um pouco assim da sinceridade, eu acho que tem pessoas preparadas, que falam muito bem, que são muito boas, mas quando vão falar, parece que é distante da população, a linguagem é sofisticada, uma linguagem que a pessoa não consegue entender. Por outro lado, tem pessoas que, às vezes não têm tanto conhecimento, mas a linguagem é mais aproximada. Então, no primeiro turno, é essa disputa, eu me recordo que eu fui até o final disputando com o Skaff, vocês se lembram, e eu passei para o segundo turno por conta da Baixada Santista. A Baixada me levou, foi aqui a diferença que me levou, a passar para o segundo turno. Aí no segundo turno, muda tudo, porque aí tinha a eleição polarizada presidencial, e aí tinha o Dória vivo, oportunista, ele não era Bolsonaro, mas se agarrou no Bolsonaro. Eu até disse, olha, ele se agarrou nesse Bolsonaro, Bolsonaro fugindo dele, ele tentando se agarrar no Bolsonaro, e ele conseguiu se agarrar no Bolsonaro. Eu não ia falar Bolsonaro, eu vou mudar a circunstância da pergunta. Se eu tivesse sido Bolsonaro na última eleição, a disputa ficaria homem contra homem, e não ideia contra homem. Ficaria eu e Dória, sendo ambos Bolsonaro, por exemplo, disputando, aí é homem contra homem. Quando você tem uma ideologia por cima, aí entra a ideologia, também pesa. Então, nesta eleição, se tivermos, por exemplo, Lula contra Lula, vai ficar homem contra homem. Entendeu? Se tivermos uma eleição que é o que todos os candidatos, tanto o Rodrigo quanto o Tarciso, eles ficam torcendo, pelo amor de Deus, para não pegar o Márcio França. Eles querem o Haddad. Como lá em São Paulo, queriam o Boulos. Eles não queriam o Márcio França, eles queriam o Boulos. Porque se tem o Boulos, aí fica ideia contra ideia, e não homem contra homem. Onde cair homem contra homem, tem que me pegar no debate. Aí o sujeito fala, não, com o Márcio eu não quero ir. Entendeu? Eles estão combinando, inclusive, eu soube, para tentar os três combinar de não irem a debate. Para ver se não tem debate. Porque aí, para que eu vou no campo do Márcio jogar? Só que a população percebe. E eles têm um problema. Quem consegue tirar esses meus 20 pontos aí que eles não conseguem? Eu estou quatro anos sem mandato, né, Paulo? Eles dizimaram, tiraram todos os prefeitos, tiraram os vereadores, tiraram os deputados. Fizeram o que a política podia fazer. Qual é a receita da política? Tira os prefeitos, tira, não sei o que lá, tira. Mas não tiraram a saudade. Não tiraram a saudade. A saudade do que não aconteceu. Num desses prefeitos que tiraram de você, você acabou levando vantagem, que foi o de Guarujá, né? É. Não é nem vantagem, porque eu não torço para ninguém. Não, mas não sofreu o desgaste. É. Eu tenho muita pena do que está acontecendo de novo em Guarujá, porque a gente tinha uma expectativa, um médico, com uma pessoa da cidade que tem vivência lá, se envolver nesse grau de confusão. Eu sou daqueles que as pessoas só são culpadas depois de condenadas, né? Porque, às vezes, a indução da palavra, uma pinçada numa fala pode ser injusto com as pessoas. Eu não gosto nem comigo e nem com os outros. Então, eu vou esperar para ver. Mas, de qualquer maneira, é muito ruim que Guarujá volte de novo às páginas policiais, que é uma cidade tão linda e com tantos recursos como Guarujá. Agora, Márcio, em Guarujá, o prefeito era do PSB, do seu partido, Walter Suma, migrou para o PSDB, sofreu esse processo de desgaste profundo aí. Teve até imagem que a gente lamentou aqui, dele entrando no camburão, lembra, Mohamed? E a prefeita atual é do PSD, do Kassab. Como é que você vê o Kassab nessa eleição? Ele talvez seja o último, digamos, a última fronteira a tomar uma decisão. A decisão dele é uma decisão que pesa. Ele não é só a prefeita lá, mas ele tem vários prefeitos. Ele é um grande articulador, um exímio articulador. E ele está caminhando para não ter candidato. Ele tentou arrumar um candidato a presidente, foi no presidente do Senado, depois tentou o governador do Rio Grande do Sul, mas não se encontrou nenhum. Então, eu acho que ele está optando em liberar nacionalmente. É claro que se ele fizesse o movimento de apoiar o campo do presidente Lula, ele mudaria o jogo. Porque, o que está acontecendo hoje? A frente ampla que o Lula fala, na verdade, não é uma frente tão ampla, porque ela é uma frente dos partidos mais de centro para a esquerda. Nós, IPV, somos o mais ao centro, diria assim. Talvez a rede. Mas é um grupo de partidos mais à esquerda. Quer dizer, faltaria estar aqui dentro mais gente desses democratas. Por exemplo, pessoas de direita, mas que sejam direitas democratas, que possam ser democratas de direita, que defendam o liberalismo, que defendam posições do Banco Central independente. O novo, por exemplo? O novo, o próprio PSDB. Eu anoto aí para você ver, depois você vai falar, puxa, o Márcio foi o primeiro que tocou nesse assunto. Se esse PSDB for dar a bicicleta no Dória, que é o que está mais provável de acontecer, o próprio PSDB é um partido interessante para poder se buscar e está... Porque, assim, agora não vai mais se separar quem é mais à direita, mas vai se separar quem é a favor da democracia ou não democracia. Então, cabe o PSDB, cabe em outros partidos. Caberia uma pessoa convicta que fosse liberal, ela está convicta em relação a ser liberal e ela vai dentro do espaço do futuro governo disputar as suas posições. Claro que sabem que o presidente Lula tem uma visão mais popular. Ele tem acertos nesse mundo popular. Mas, durante o período do Lula, não se arranhou esse episódio da democracia. Ele foi lá, disputou e perdeu, ganhou, enfim, foi preso. Quer dizer, o que mais você pode fazer para respeitar? Por exemplo, imagina que a presidente Dilma teve a chance de fazer mais ou menos o que fez o Bolsonaro agora. Faz um decreto de... Como é que chama? Graça? Faz um decreto de graça e proíbe a prisão dizendo que ele tem essa capacidade de fazer isso. Não foi feito assim. Então, eles respeitaram as instruções da forma... E perderam. o problema é que eles, assim, eles já perderam uma vez e têm a sensação que podem, não podem mais perder. Isso não é verdade. Isso, assim, aquela história de que raio só cai uma vez na cabeça é um engano, né? O raio cai duas, três, quatro, quer dizer, você tem que tomar cuidado e tomar as precauções para que o raio não fique caindo na mesma cabeça, né? porque nós, nossa vida é uma vida privilegiada, digamos assim. Agora, as pessoas, é só você andar nas ruas, a multidão de pessoas pedindo comida, a multidão de gente... Não é... Em São Paulo tem 60 mil habitantes morando nas ruas. Famílias inteiras. Ontem eu fui ao centro, as famílias inteiras morando nas ruas. Eu fui fazer de brincadeira aquela receita do chuchu com Lula, para cozinhar o chuchu com Lula, para brincar sobre essa analogia do meu aduado. Mas foi para o fogão mesmo? Foi, foi, tá? Tá na minha. Pode entrar nas redes sociais aí, dá nas redes sociais, você vai ver aí no Instagram, no Facebook, do Márcio França, você vai ver que eu fiz um... Eu fiz um chuchu com Lula diferente, porque o chuchu, ele é permeável, assim, né? E a Lula, ela é meio rígida e ela não tem aquele sabor do camarão. É muito comum chuchu com camarão, muito gostoso, inclusive, porque o chuchu pega o gosto do camarão. Então eu fiz um chuchu, cozinhei ele depois no caldo, aí, depois de cozido, e aí eu cortei ele, limpei o meio e ficou feito um abacaxi. E aí eu coloquei a Lula dentro e coloquei um creme laranja em cima, assim, para poder dizer que era um chuchu com Lula à França, né? E quem foi que experimentou isso, hein? A minha mulher comeu, tá aí, pode entrar, que você vai gostar. Mas o que eu... Eu contei tudo isso para dizer o seguinte, eu paguei o quilo da Lula lá na peixaria de Três Irmãos ali da Rua Japão. R$ 25,00. E eu fui comprar o chuchu, quatro chuchus custam mais caro que a Lula. Quatro chuchus custam mais caro que a Lula. Quer dizer, então, os preços nos mercados das coisas é um negócio, assim, inacreditável. E agora eles estão diminuindo as quantidades, Paulinho. Você vai comprar um, por exemplo, um suco de tomate, aqui não, um suco não, um extrato de tomate, a embalagem é a mesma, mas eles põem menos produto. Então, você leva achando que está levando aquele produto, você chega em casa e só tem metade do produto. Eu falei que daqui a pouco eu vou comprar aquelas latas de toddy, vai vir só um fundinho de toddy, assim, como se fosse aquele expresso de café. Vai vindo naquela latona. Aquilo, na verdade, o Procon de São Paulo e do Brasil, devia até falar, isso aqui é um estelionato. A pessoa compra a mesma lata com menos produto dentro, a pessoa é induzida a um erro. Então, os preços dispararam. Enquanto a gasolina estiver nesse escândalo de preço, os loucos aqui de São Paulo, do governo de São Paulo, Paulo, eles aumentaram todos os impostos na pandemia. O ICMS subiu em todas as áreas. Subiu na água, no vidro, na construção civil, na roupa, subiu na comida. Subiram o preço do ICMS em todos os produtos de São Paulo, exceto um, que é combustível de avião. O Dória reduziu 50% do combustível do ICMS da querosene. Isso produziu uma redução de 600 milhões de arrecadação em São Paulo. Quando foi indagado por que ele reduzir de avião tanta coisa para ele reduzir do diesel, da gasolina para as pessoas fazerem Uber, ele falou por que todo mundo anda de avião? Na cabeça dele e deles, todo mundo anda de avião. Eles são pessoas, eles vivem num mundo isolado, num mundo de Bob, num mundo de Dória, que é um mundo isolado. Olha, eu fazendo chuchu aí, pode olhar aí que eu fiz... Chuchu com Lula. Olha aí, a nossa receita aqui vai ter abóbora para uma cor mais francesa, uma cor mais franca, e porque as pessoas reclamam muito que a receita é a magma, fazer com giló, um pouco de quiabo para escorregar mais fácil, e aí vem a torta. Você vai ficar ligado... Eu falei, a receita é torta, então vai um pouco de quiabo porque é amarga, mas vai também com... Aliás, vai com quiabo porque é para descer um pouco mais fácil e vai com giló. Vamos ver se vai ser... No final você vai ver como ficou bonito o prato. A gente vai verificar, acompanhar isso aí para ver se vai ser um hit culinário, como anunciou previamente o ex-governador Alckmin que me falou que ia ser um hit, não é? É um hit, olha lá. Olha lá, ali está o Chuchu feito um abacaxi, aquilo ali, abóbora no meio, ficou muito bonito o prato e a Lula dentro, a Lula só passada no azeite e depois por cima vai esse creme aí. E, claro, o Chuchu pegou o gosto do caldo, né? Eu pus um caldo de peixe para poder fazer o Chuchu pegar um gosto, né? O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco, nessa segunda-feira, Roberto Mohamed comenta e Márcio França é convidado, Mohamed. Márcio, tem uma coisa muito importante porque na última, no período do que você foi governador de Estado, foi aquela coincidência daquela PM que matou o bandido que estava assaltando a mulher, você teve uma postura de apoio integral à polícia militar, o que até não é esperado de um político de esquerda, com aquela coisa de discurso de direitos humanos excessiva. E se diz que o Bolsonaro não tem nas forças armadas o mesmo apoio que ele tem nas polícias militares. É verdade. Em São Paulo existe uma clara divisão porque o Tarcísio parece que não empolga a polícia militar. E a polícia militar, tanto a militar quanto a civil, na verdade, convergem para você como candidato. Porque não vão convergir para o Rodrigo, por todo o histórico do governo do PSDB, que aí o seu mandato foi uma interrupção naquela política de desvalorização da polícia. Como é que você trabalha essa questão da segurança pública? Eu já ouvi alguns comentários seus no sentido de que você iria causar uma mudança não só de nomes, mas de papel da polícia civil. Isso. Como é que é essa questão da segurança para você que tem tanto apoio, divide com o Bolsonaro o apoio das polícias? Aí tem mais ou menos um pouco do que nós falamos no início, de você criar uma luta, o jeito de falar, quando as pessoas falam, por exemplo, ah, policial só mata gente pobre, não sei o que lá, a pessoa, o policial não gosta dessa informação, ele, ah, mas estatisticamente, não, eu sei, mas assim, a grande maioria dos policiais militares, por exemplo, eles vêm de camadas muito simples da população. Os concursos de policiais, você não vê um filho de um médico fazendo um concurso para ser policial militar. Então, quer dizer, eles normalmente são ou pessoas que têm na origem o pai já era policial ou alguém que está ascendendo na vida tentando uma... e tem que ter vocação porque trabalhar o dia inteiro armado, fardado, você está exposto, você é uma bandeira ambulante e todo mundo sabe que você é policial. Então, eu tenho com esses caras uma relação assim de muito respeito, eu acho estressante, bastante estressante os serviços que eles fazem por estarem armados. E aí, o Dória humilhou, chamou de vagabundos, vagabundos que só querem se aposentar, chamou os aposentados de vagabundo, mas no caso do Tarciso, ele talvez tenha feito pior porque ele usou como referência que ele quer trazer o padrão da polícia do Rio de Janeiro para São Paulo. Veja, São Paulo não precisa de nenhum padrão da polícia militar do Rio de Janeiro. É péssima a comparação porque a polícia militar de São Paulo é 10, 100 mil vezes melhor do que a polícia militar do Rio de Janeiro. E de qualquer outro estado do Brasil, não é? Não, tem boas polícias, mas certamente a do Rio de Janeiro não é um bom exemplo, porque a polícia militar de lá tem muito problema com milícia, com corrupção. A polícia militar é muito difícil no Rio de Janeiro, vai ter que ser repensada. No caso de São Paulo, o que eu estou propondo é uma mudança de conceitos. Tipicamente, se coloca sempre as duas polícias da mesma Secretaria de Segurança Pública. E você, como você não quer arbitrar quem é que manda mais, então você coloca um, colocava assim, um promotor público para tomar conta das duas polícias. Como se fosse, olha, não confio em vocês, vou colocar um promotor público. Ou agora, o Dória trouxe a ideia de colocar um general. Então colocou um general para tomar conta das duas polícias. Como se fosse meninos, que colocam uma professora para tomar conta dos meninos e tal. O que eu tenho dito é o seguinte, a polícia militar vai ficar na Secretaria de Segurança Pública para ter mais orçamento, para ter uma concentração, para ser a polícia que ela é. Uma polícia de repressão, uma polícia ostensiva, e ela vai ter uma função diferente porque ela será educacional. Porque o programa principal que nós temos para o Estado de São Paulo em relação a isso é o alistamento civil, que é aquela ideia antiga, que já foi feita em São Vicente, depois fizemos em todo o Estado de São Paulo. Os jovens com 18 anos que vão se alistar, quando eles são dispensados, eles então são convidados a trabalhar conosco durante um ano no governo sobre uma tutoria de policiais. E eles vão ficar em grupos de 30, são remunerados, têm um salário mínimo, trabalham 4 horas por dia e voltam a estudar e fazem um curso técnico, todos que quiserem. Nós estamos falando de 200 mil jovens no Estado de São Paulo. Portanto, duas vezes o tamanho da polícia militar. Então, a polícia também terá um caráter educacional muito forte. E é importante isso. Bem, do lado de cá nós temos a polícia civil que a gente quer passar para dentro da Secretaria de Justiça, porque ela é uma polícia judiciária. Ela devia ter o componente mais próximo do judiciário para preparar mais tempo de pesquisa, de investigação. As soluções dos crimes no Brasil ficam muito pequenas. O número de solução de um crime grave ou qualquer outro crime é ínfimo, é 3%, 4%. Então, 96% não tem. E às vezes você vê hoje muitos jovens entrando na polícia civil fardados, uniformizados, ostensivos. Essa não é a tarefa deles. Ele não é essa tarefa deles. Eles têm que ser pessoas que têm que estar integradas, porque eles têm que investigar, ter contato na rua, saber o que está acontecendo, alguém está dando uma dica antecipada e investigando. Se eles fizerem ostensivo, eles perderam a finalidade. E no caso da polícia militar, a gente vai incorporar um novo grupo de policiais, que são os policiais penais, que são hoje guardas penitenciários. eles também são policiais, eles têm arma, eles estão acostumados a lidar com o público, só que a gente quer que eles façam a parte que hoje é sobrecarregada na polícia militar, que é o tal do desinteligência. A partir das 8 da noite, toda vez que você descarga para um 90, pode testar aí, você vai ver, qualquer policial vai te falar, 90% das ocorrências são desinteligência. Aí você desloca dois policiais, colete, arma, polícia, carro, vai lá, chega lá, porque está um vizinho discutindo com o outro, um cara bêbado na rua, não sei o quê, um garoto que teve um surto, e aí vai a polícia militar, que é com ele. Som alto. Som e tal. Aí o que acontece, ele desloca todo esse assunto, batida de trânsito, vai um policial militar, para, desloca, e ele atua 90 vezes assim, só que tem duas que ele tem que ir lá, porque o cara está assaltando mesmo. Então é uma coisa meio esquizofrênica, porque ele tem que tomar 300 vezes ações para acomodar situações, amenizar, e em uma ação ele tem que sair atirando. Então a gente tem pouca concentração naquilo que devia estar concentrado. A inteligência da PM é uma grande inteligência, bem feita, eles têm um excelente corpo de inteligência. Agora, eles têm que estar antecipados. Nós não podemos, nós voltamos a ter agora assaltos grandes, cinematográficos, no interior de São Paulo. Cidades médias, pequenas, estão tendo grandes assaltos, aquelas cidades que você não imaginava, estavam acontecendo. Justamente porque a polícia é pouco efetiva no local. Ela está sem a inteligência, ela está com dificuldade na inteligência. Para agravar tudo isso, eles desmoralizaram a polícia civil. Hoje, uma delegacia de polícia, um carro de polícia civil, ele só funciona se pedir ajuda para um dono, uma mecânica amiga, para o dono do posto de gasolina, para o dono do mercado do lado. Ora, a pessoa é uma autoridade, um delegado de polícia, tem que ficar fazendo rifa para poder pintar a delegacia. Isso é desmoralizante, entendeu? É desmoralizante, porque aí ele vai pegar uma rifa, vai pedir dinheiro para o cara lá, que atrás do posto do cara tem uma maquininha que é errada e que é uma contravenção. Com que prestígio, com que moral ele vai depois poder falar para o cara se o cara ajudou a arrumar a delegacia e ele está sentado. Então assim, desmoralizaram as polícias e não impediram o principal, que é a entrada, digamos, o fornecimento da mão de obra do crime. O crime tem também organização e eles têm grupos organizados. Esses grupos chegaram a vários lugares fora do crime, chegaram também a entidades de transporte, depois chegaram também a entidades de combustível, aí chegaram também em transportadoras, aí foram... E como existe em outros lugares, o crime foi também entrando em linhas comuns. E agora, não satisfeitos, eles querem entrar também no governo de São Paulo. Eles estão querendo entrar, eles querem tomar o governo de São Paulo da gente. É isso que eles querem fazer, em poucas palavras. Por quê? Eles têm uma ideia, que era aquela que o Dória tinha no comecinho do mandato, vocês se lembram. eles querem privatizar os presídios. Sabe por quê, Paulinho? Privatizando os presídios, quem vai comprar na concorrência os próprios presídios são eles próprios. Eles vão transformar os presídios de São Paulo, onde tem 230 mil presos, em crowd work. Eles vão tomar conta deles mesmos. Aí é a liberdade total. É isso, vão virar um crowd work. Eles vão tomar conta deles mesmos. Como agora fizeram. Ao tirarem aqui de São Paulo os tais bandidos, chefes da quadrilha do PCC, eles mandaram essas pessoas para onde? Cadê essas pessoas? Outro dia eu ouvi falar que o Marcola estaria em Rondônia. Vem cá, cidadão, vamos. Só na cabeça de um jirico pode imaginar que alguém lá em Rondônia tem estrutura para segurar o Marcola. Aqui em São Paulo nós tínhamos. Lá em Rondônia, há duas horas de helicóptero, uma hora de helicóptero da Colômbia, é claro que ele não está lá. Entendeu? Então assim, fizeram no nosso país uma bagunça com esse assunto porque não entendem coisa nenhuma, ficam ouvindo tal especialistas que nunca tiveram na ponta da execução da segurança pública. Para você comandar uma tropa, para você comandar como aqui em São Paulo nós temos 100, mais 20 mil, 120 mil, mais os guardas de presídio, 30 mil, são 150 mil homens armados, o sujeito tem que te respeitar. Te respeitar. Eu não mexi em nenhum salário de policial, porque eu não tive naquele período que eu assumi e não podia mexer em salário, mas todos eles me respeitam pela atitude. O que aconteceu, Paulo? A moça estava na porta, uma moça, um policial, estava na porta de um colégio, apaisando, e aí um rapaz foi fazer um assalto no colégio. É Suzano, Mogino, é Suzano, acho. E aí ela viu o assalto, o rapaz com um revólver enferrujado por um monte de mães, ela tirou o revólver dela da bolsa, ela não estava em serviço. Ela foi para cima do cara, o cara atirou nela, ela atirou no cara. Deu dois tiros, o cara caiu, ela fez todo o procedimento correto, afastou a arma do cara, ligou para o telefone, pediu o resgate da saúde para o cara, o cara morreu. Aí evidentemente começou, coitado do rapaz, não devia ter, ela assassinou o cara, como era? O cara atirou contra ela? O que você queria que ela fizesse? Então era um sábado e no dia seguinte era Dia das Mães. Eu peguei uma flor e fui entregar para ela uma flor de homenagem por ela ser mãe, por ter passado por aquilo na porta do filho dela e tal. E aí aquilo foi capa de 50 jornais do mundo todo, polêmico, porque diziam, ah, ele está querendo fazer uma graça com o Bolsonaro. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. O que eu tenho que ver é que eu acho que é injusto você tratar o policial que faz um ato desse como se fosse um cara errado. ele está armado, o outro atira contra ele, você imagina o que? Que ele vai parar a bala com o dedo? Claro que ele vai atirar. Então eu digo, as polícias, aí a foto, essa foto, essa moça hoje ela é deputada, inclusive a Cabo Sastre, ela é deputada federal, enfim, ali está o meu comandante geral da PM, que era o Coronel Salles, que hoje também já está aposentado. A polícia militar é uma grande polícia de muito respeito. Se você tiver o controle, não precisa fazer, eles agora resolveram transformar os policiais em Big Brother. Então eles botaram uma câmera em 5 mil policiais e andam o sujeito com uma câmera. Eu falei, tudo bem, eu acho que se a câmera é modernidade, podemos ter a câmera, mas ela tem que ser acionada a partir do início de alguma operação. Ela não pode ser acionada o tempo todo. Aí não, ela fica guardada aquelas imagens, mas como que vão guardar? A gente não consegue guardar nem coisas de banco, a pessoa consegue entrar, esses hackers. Paulinho, a moça policial me contou, não essa, uma outra, que quando ela está menstruada e vai no banheiro, a câmera está filmando. Quem autorizou essas pessoas a fazerem isso com a vida dos outros? Se você estiver num bar com uma namorada ou fazendo alguma coisa, ou fazendo o que você quer entender, o policial, onde você olhar um policial, ele está te gravando. Com autorização de quem? Que ele grava todo dia, a toda hora. ele só deve gravar quando, olha lá, essa câmera aí, ela grava em alta resolução com som 12 horas pendurado no cara. Com uma gravante. A câmera foi doada para o Estado de São Paulo desde que comprassem o sistema e o arquivo é deles, na nuvem. Vocês têm noção de quanto custa guardar a imagem. Calcula quanto está custando para o Estado de São Paulo guardar 12 horas vezes 5 mil para a eternidade. Porque tem mais isso aí, como é imagem pública, tem que ser guardado no mínimo por 5 anos. São bilhões de reais, bilhões de reais. Certamente alguém está ficando bilionário com isso aí. E você, quando fala que não é para fazer desse jeito, parece que você não é de esquerda ou não é progressista. Entendeu? Chegamos ao final do opinião. Infelizmente. Foi uma luta conseguir um espaço na agenda dele. Mas a gente tem que agradecer muito ao Márcio ter dedicado poder participar uma hora aqui com a gente na região que iniciou o Márcio na política. Márcio França, nós agradecemos a sua participação aqui, a sua presença e desejamos para você muito boa sorte na continuidade da carreira. Obrigado a vocês, obrigado a todos aqui da região. A gente fica contente de voltar aqui. Quero me cumprometer a fazer mais vezes. Eu fui, como ele falou, efetivo aqui, titular dessa bancada da opinião, ainda que não era no ponto 2.0, mas era opinião e eu me sinto parte aqui dessa casa. Agradecemos ao Márcio França, ao Roberto Mohamed, equipe técnica de jornalismo daqui, agradecemos principalmente a você que acompanha a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para 1 na hora do almoço, meia-noite e meia na representação, hoje um pouquinho mais tarde por causa do Roda Viva e uma ótima semana para você, que você merece. e uma ótima semana